Hoje tem Fluminense Bangu pela quinta rodada do Campeonato Carioca e o time que disputou o Mundial vai entrar em campo nessa partida. Além disso, tem a grande possibilidade de estreia do Terence. O jogo vai ser no Luso Brasileiro, às 9h30 da noite. A transmissão vai ser pela Band, Band Sport e Canal Gold. Com o retorno do time titular, a gente tem muito o que discutir sobre essa partida, então vem comigo. Meu nome é Julissa, dominada pelo Fluminense. Hoje eu tô bem empolgada por esse pré-jogo, porque além da provável escalação dessa partida, a gente também vai falar sobre uma formação diferente que o Diniz testou ao longo dos treinos dessa semana. Mas antes de entrar em escalação, eu acho que não tem como a gente deixar de discutir o retorno da equipe principal. Porque assim, no pré-jogo da vitória por 3x0 contra o Nova Iguaçu, a gente discutia como a liderança era boa, porque ela dava tranquilidade pra essa equipe que voltou agora de férias poder fazer uma pré-temporada tranquila, sem preocupação com o Carioca. E agora, tipo, não tem uma semana, a gente já tá falando do retorno dessa equipe titular pra campo. Assim, eu entendo que é uma decisão bem difícil, porque os jogadores voltaram de férias no dia 25, ou seja, quinta-feira passada. Hoje já é dia 1º de fevereiro, e o primeiro jogo da Recopa é no dia 22. Então, de fato, pré-temporada é importante, mas ela não vai dar o ritmo de jogo que o time precisa, principalmente se a gente tá falando de um primeiro jogo na altitude lá em Quito. Só que esse ano a gente também sabe que vai ser mais pesado. A gente teve Mundial em dezembro, agora já tem Recopa em fevereiro, e o Carioca tá rolando. Então, eu tenho muito receio de lesões. Claro, acho que no fim das contas, o que a gente vai ter que fazer é a mesma coisa que eu falei antes de vários jogos decisivos da temporada passada, que é confiar no Diniz. A gente viu alguns jogadores mostrando treino de casa, teve matéria do GE falando que o Arias estava treinando lá na Colômbia, ainda de férias. Claro que isso é diferente, mas eu imagino que se o Diniz decidiu entrar já nessa partida, provavelmente ele tem um plano pra isso e já conseguiu ver por essa semana que o time fez o que ele pediu pra fazer. Imagino. Eu lembro que o ano passado rolou isso, de que tinham falado que o Diniz tinha mandado treino pra casa e tal. Deve ser algo nesse sentido. E ano passado a gente se preocupou muito, né, com lesões e tudo mais. Chegou no final do ano, levantamos a taça do mesmo jeito. Então, assim, confiar no Diniz, mas confesso que estou preocupadíssima porque realmente a carga de jogos vai ser diferente. Eu não sei como ele vai lidar com isso, se ele vai mesclar mais. Pode ser que seja esse o plano pra esse ano. Enfim. Bom, vamos pras escalações, então. Em uma matéria que foi publicada ontem pelos setoristas do GE, o Diniz testou uma formação diferente que tem Renato Augusto e Ganso no mesmo time. Ele colocou Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, André, Marcelo, Martinelli, Teranes, Ganso, Renato Augusto, John Arias e Cano. Fico bem curiosa pra ver essa equipe em campo. Ela não é a provável equipe titular da partida de hoje. Mas não sei, talvez seja um sinal do que o Diniz pretende fazer nas substituições. Acho só estranho, talvez, o Felipe Melo ali, se isso for pra um segundo tempo. De qualquer forma, dá pra ver que o homem tá bolando as suas estratégias pra temporada. E assim, curtir. Você já ouviu falar que o Teranes tem muita velocidade. Acho que a estratégia de colocar ele ali no meio de campo é isso. Se vai funcionar ou não, não sei. Mas tô muito curiosa. Aproveita e comenta aí o que você acha dessa escalação. Será que com o Teranes ali no meio-campo vai ajudar tendo Renato Augusto e Ganso? Enfim, comentem aí. Mas vamos pra provável a escalação desse jogo em si. Basicamente a mesma escalação da final da Libertadores, só que agora a gente não tem o Nino no time. E aí, opção do Diniz, pelo menos nos treinos, e que deve ser titular pra essa partida, na dupla de zaga, foi o Thiago Santos. E aí o time ficou com o Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André, Martinelli, Danço, João Ares, Ken e Kahn. E aí dois pontos que vale mencionar. Segundo o GE, o Teranes vai entrar nessa partida, ainda que não seja como titular. Isso porque ele era pra ter estreado na semana passada, mas por conta de atraso da chegada da documentação, não deu tempo da regularização do bid pra poder entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Além de consultar o GE, eu também assisti o pré-jogo do Raiz Tricolor. E nesse vídeo, o Gabriel Amaral falou que essa escalação com o Thiago Santos como titular foi a mesma escalação que a Central Fluminense publicou e ela tem acertado as escalações dos últimos jogos, só que ele estranha o fato do Marcelo entrar em campo. Porque assim, o Marcelo voltou aos treinos no dia 27, ou seja, no sábado. Ele entrou depois da galera que entrou no dia 25, que a gente já acha há pouco tempo pra quem entrou no dia 25. Então assim, é estranho talvez imaginar o Marcelo já como titular nessa partida. Mas é o que a gente tem aí de informação. Com provável a escalação do Bangu, que por sinal tem ido muito mal na competição, só tem um ponto até o momento que foi do empate por 2x2 contra o Vasco, o GE colocou a seguinte escalação. Gabriel Leite, Saulo, Lucas Marreta, Vitor Oliveira, Eric Doutro, Valney, Alisson, Bruno Tatavito, Cleiton, Canela e Anderson Lessa. Agora sobre essa rodada que já começou na terça-feira, vem, Botafogo, Vasco e Flamengo já jogaram e ainda assim, por enquanto, permanecemos na liderança. Isso porque Botafogo e Portuguesa empataram na terça-feira por 1x1. Na quarta, o Vasco perdeu para o 9-0 por 2x0 e o Flamengo ganhou do Sampaio Correia por 2x0. Como nós ainda não jogamos, o Flamengo no momento tem a mesma quantidade de jogos que a gente, mas ele não tinha como ultrapassar porque tem uma vitória e uma derrota já na competição. E resumindo um pouco a situação da competição, o Fluminense hoje depende só de si para conseguir afastar ainda mais os outros da liderança, ficando com 3 pontos na frente das outras equipes. Agora que vai rolar de verdade, a gente só vai saber mais tarde. De qualquer forma, eu te agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de comentar o que você achou da escalação com o Renato Augusto e Ganso juntos em campo. Nos vemos no Paz Jogo e até a próxima!